Hino 33, Arpa Cristã Com tua mão, alegria Com tua mão, segura bem a minha Pois eu tão fraco sou salvador Que não me atrevo a dar nenhum seu passo Sem teu amparo, meu Jesus Senhor Com tua mão, segura bem a minha E mais e mais, unido a ti, Jesus Oh, traz em mim, que nunca me desci Pede, Senhor, a minha vida em luz Com tua mão, segura bem a minha E pelo mundo alegre seguirei Mesmo que a sombra caia em mais escura Teu rosto vendo, nada temerei Aleluia E se chegar à beira deste rio Que tu, por mim, quiseste atravessar Com tua mão, segura bem a minha E sobre a morte eu hei de triunfar Quando voltar, dizeste céu rompeu Segura bem a minha mão, Senhor E meu Jesus, oh, leva-me contigo Para onde eu goze Teu eterno amor Amém